Amor é como jogo, nunca deixou de jogar O homem é como louco, nunca cansou de trabalhar Eu peguei no dado para ver o anumerado Deu o número um, a veste luz decorada Eu peguei no dado para ver Existem praias tão lindas, cheias de luz A nossa legislação é um vai e vem danado Essa questão de jogos de azar A lei Zico tentou legalizar os bingos Depois veio a lei Pelé, restringiu um pouco os bingos Estava muito aberto, vídeo eletrônico não Veio a lei Maguito, acabou com os bingos Hoje só tem a loteria explorada pela Caixa Econômica A questão é, isso deve deixar de ser um serviço público, como é hoje É um serviço público explorado pela União Será que deveria dar um passo adiante, como alguns países mais liberais dão E transformar isso em um segmento ao ser explorado pela iniciativa privada? Pouquíssimos países hoje proíbem o jogo Na América do Sul, acho que dois ou três países só que tem essa postura E também hoje com internet, smartphone A vida totalmente conectada que nós temos hoje É possível que eu, você e qualquer um que nos assista nesse momento Possa jogar em diversos cassinos, mundo afora Na roleta, no Black Jack, no Bacará, sei lá o que tiver Hoje nós temos, por exemplo, 350 mil postos de jogos do Brasil clandestinos Mas eles existem, por isso é que eu defendo a legalização Não quero nem na possibilidade dessa eventual liberação Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça Acho isso ridículo, nós vamos nos tornar o paraíso da contravenção para os contraventores do mundo O que tem aqui é uma ideologia, libera ou não libera E eu sou favorável, a liberação é embora Eu não jogo Até às vezes quando vou num cassino com alguém Que tem a oportunidade de ir, entro, olho Não tenho a menor coceira de fazer qualquer tipo de jogo Mas entendo que aqueles que façam possam fazer Isso também vai trazer desenvolvimento Nós temos outros países do mundo que, na verdade, não tinham importância nenhuma Em determinadas áreas Com a instalação dos cassinos, dos bingos, dos jogos oficializados Passaram a ser regiões com prosperidade Dando como exemplo Las Vegas, que era um pedaço de terra num deserto americano Ora, a experiência é com a dentadura, só cabe na boca do dono Essa história de Las Vegas para justificar jogo do bicho aqui no Brasil, por exemplo Isso é uma piada de mau gosto Para que servirá a legalização desses jogos? Para lavar dinheiro da contravenção e dinheiro do narcotráfico Isso depende muito da cultura dos povos, né? A cultura americana é uma, a cultura brasileira é outra Talvez aqui a realidade seja outra Então é difícil fazer esse tipo de comparação Quando envolvemos culturas bem diferentes O Brasil é um país que tem todas as suas fronteiras abertas Por exemplo, como o Paraguai Onde tem todas as fazendas de plantação de maconha Que pertencem a brasileiros criminosos que estão do lado de lá Todos os carros roubados do país vão para dentro da Bolívia E também que tem participação no trafo de drogas Vindo pelas nossas fronteiras Nós temos a nossa fronteira de Amazônia absolutamente aberta Não há por que mais ter essa barreira no país Se aqueles que querem jogar e gostam de jogar Façam isso fora Sem deixar nenhum tipo de emprego E sem gerar um centavo de divisas para o país Então a proposta da legalização dos jogos é nesse sentido De podermos arrecadar uma quantidade significativa de recursos para a União E que ela possa usar esses recursos na saúde, na educação, na segurança pública Aonde for determinado pelo projeto Um país que atravessa inúmeras dificuldades Como é que você despreza uma arrecadação de tributos Da ordem de 10, 12, 15, 20 bilhões de reais? É uma fonte de recursos que o Estado, no momento que se encontra, não pode abrir mão Essa história de que tem que arrecadar para poder tapar o buraco do país Tapar esse rombo que aí fizeram Nós precisamos tomar medidas contra quem fez o rombo A apresentação ou as mudanças que nós pretendemos fazer É no sentido de deixar mais seguro a questão do combate A sonegação, da lavagem de dinheiro E também a proibição de que menores e outros tipos de pessoas Que não tenham a capacidade de fazer a opção pelo jogo Pessoas católicas, pessoas evangélicas, pessoas espíritas E aqueles que não professam fé nenhuma Que acreditam como nós Que o jogo de azar legalizado no Brasil Será realmente um grande problema Eu sou católico, mas não sou contrário Acho que tem milhares e milhões assim Como tem milhões de contrários também O importante é que nós temos uma comissão bem heterogênea Que tem vários segmentos da sociedade aí envolvidos Temos o plenário, que aí amplia esse negócio E tem a Câmara, que é a representação do povo E tem lá centenas de pessoas que têm pensamentos diferentes Ora, se tudo isso passar pelo crivo da Câmara, do Senado E passar também pelo crivo da Presidente da República De sancionar a lei, acredito que nós cumprimos Todas as nossas obrigações para com a legislação De fazer esse jogo andar Vai ter a favores e contra? Vai Mas isso são todos os projetos que tramitam Nas casas do poder legislativo Uns gostam e outros não Quando acontece, todos gostam Quando acontece, as coisas já deveriam ter acontecido há mais tempo Já que eu teria mais tempo, mas infelizmente Eu me posicionei contrário Agora que eu estou vendo que trouxe benefícios O 2 é a, tem o bico revirado O 3 é o burro e do ano é trabalhado O 4 é a babuleta O 4 é o burro e do ano é trabalhado O 4 é o burro e do ano é trabalhado